Olá, o meu nome é Francisco Neves, sou o Diretor da Unidade de Educação e Mediação Cultural da Oficina e é já aqui, começo já por este espaço onde estou, é já aqui neste espaço do Centro Cultural de Vila-Flor que vai acontecer o primeiro espetáculo da Unidade de Mediação Cultural da Oficina, integrado no Guidance 2024, que é um espetáculo da Beatriz Valentim e que se chama O que é um Problema? Mas, nesta lógica de ligação à comunidade, este espetáculo já está a ser trabalhado em dezembro de 23, com crianças e jovens da Touguia e de Gondar, que vão alimentar a sonoplastia deste espetáculo em fevereiro. Nos outros espaços da oficina também temos uma série de programação pela qual convido toda a gente a vir. No caso, temos, por exemplo, no CIASG e fortalecemos para este quadrimestre os domingos, com uma série de oficinas, algumas novas e outras não, em que vamos experimentar várias dimensões da criação artística das quais eu destaco uma, uma oficina que é, de certa forma, inovadora e que vai relacionar as questões tradicionais da modelagem do barro com as questões artísticas contemporâneas, através da coleção do José de Guimarães. Também na Casa da Memória, vamos ter atividades de comunidade e de território, através, por exemplo, de atividades como a Bailar em Casa, que acontece todas as quintas-feiras, entre as 7 e as 8, gratuitamente, toda a gente pode aparecer e dançar músicas do mundo, assim como, também, gastronomia. Vamos ter, também, em um sábado por mês, na Casa da Memória, o chamado Receitas de Família. Além dessa programação, destaca ainda, por exemplo, o Pergunta ao Tempo, que este ano é um programa que já vai na sua 8ª edição e que, este ano, criamos uma relação não só nas escolas, como trabalhamos com cerca de 300 crianças por ano, mas também com 172 idosos e idosas que estão a trabalhar em conjunto com as crianças na criação de um produto artístico, inclusivamente, na criação de uma correspondência entre eles, que está a ser muito comovente e muito emocionante para nós de acompanhar. Também temos o Lições Iluminadas, também é um projeto com 300 crianças do território, que vai culminar numa exposição de arte contemporânea no CIASC. E, por último, também destaca o programa Mais 3, que nós também teremos uma artista em sala de aula, que vai trabalhar a filosofia e as perguntas filosóficas e artísticas durante todo o ano, portanto, também durante este quadrimestre, em 59 escolas do Conselho de Guimarães. E vamos terminar também em festa este quadrimestre, portanto, convidamos todos os vimarãenses, todos os portugueses a virem a esta festa do 25 de Abril à Casa da Memória.